Oi pessoal, estou aqui com o Sérgio Zimmermann, fundador do Pets. A gente está no Fórum do E-Commerce Brasil e ele acabou de palestrar. A gente estava a bater um papo agora, né Sérgio, um pouquinho sobre sua trajetória, os aprendizados, porque os pontos que você trouxe de sugestões para a liderança tem muito a ver com a sua trajetória enquanto empreendedor. Conta para a gente um pouquinho, a gente estava falando aí do Pets ter uma relação às vezes na mentalidade do público que é relacionado ao digital, que na verdade não surgiu dessa forma, teve uma reformulação da marca, né. Conta para a gente um pouquinho dessa trajetória da marca e o que mudou depois de 2014. Claro, Gabriela, a Pets originalmente foi fundada com o nome de Pets Intermarginal, em 2002. Naquele momento, evidentemente, o mercado era diferente nessas questões digitais. Mas desde a fundação, o DNA da Pets Intermarginal, a marca era inovação. Nós fomos a primeira loja 24 horas no mundo todo. Até hoje não tem no mercado americano nem no mercado europeu loja Pets funcionando 24 horas. Nós fomos os primeiros no segmento Pets a fazer propaganda intensiva na televisão, coisa que ninguém fazia. Nós fomos os primeiros a cadastrar consumidores e fazer um programa de relacionamento com o consumidor. Então, nós tivemos várias iniciativas que nos colocavam na vanguarda das atividades de loja física. Em 2014, quando nós decidimos trocar a marca e veio a marca Pets, junto com a troca da marca Pets, veio também algumas transformações digitais. Principalmente, em especial, o conceito do Omnichannel, o conceito do cliente poder comprar e retirar na loja, o conceito poder assinar, na verdade, atender o consumidor de todas as formas possíveis. Em todos os canais. Isso, em todos os canais. Então, a gente acredita que essa percepção do consumidor é justamente já pelo DNA da inovação, em 2014, confirmado pela inovação na parte digital que nós fizemos. E aí, a mudança de marca com o nome, todo o branding é formulado mesmo, né? Acabou ficando até um pouco atrelado. Exatamente. Uma marca lúdica, com cores vivas e que o consumidor tem apreciado bastante. Não, perfeito. Eu estava comentando contigo que um dos pontos que você colocou para a liderança foi... faz todo sentido o que a gente está conversando, foi aquela frase, velho ditado, de que quando o time está ganhando, não tem que mexer no time. Você falou, não, gente, isso é a maior mentira. Na verdade, tem mais do que mexer quando está ganhando, pela sua experiência, né? Queria que você contasse um pouco de como você acabou aprendendo isso e dá algumas dicas que você também falou no palco para o pessoal que é a liderança, que está aí pensando no marketing, em vendas, que acaba zelando pela marca da parte do marketing, né? Não só da parte da gestão. Então, Gabriela, bom, a primeira questão como eu aprendi isso, aprendi na dor, né? Eu tinha anteriormente um atacadista de alimentos de perfumaria. Enquanto as coisas estavam bem, eu achava que não tinha que mexer nada e resolvi tentar mexer numa atitude de desespero quando as coisas já estavam indo muito mal e aí você começa com aqueles pacotes de tentar salvar a empresa e aí é aquela história de ter uma bala só na agulha. Se não dá certo, com certeza acontece o que aconteceu comigo, que precipita o fracasso do empreendimento. E, ao contrário, na Pet Center Imaginal, eu promovi várias mudanças importantes exatamente no momento que estava ganhando, exatamente no momento que estava bem. E eu vi como é importante fazer mudanças quando está tudo bem, porque as mudanças que deram certo permanecem até hoje e eventuais mudanças que não deram certo não aconteceu nada. Aconteceu que você teve um prejuízo momentâneo de ter feito uma experiência, não foi bem, ok, parou e está tudo bem. Então, eu corrijo a frase que um time que está ganhando é que se mexe, porque você tem a possibilidade de errar. Então, esse é um ponto. O outro ponto sobre gestão de maneira geral, nós tivemos a oportunidade aqui de compartilhar alguns pensamentos gerais que servem para o e-commerce, servem para o mundo físico, para as relações pessoais e para as relações profissionais. Mas, talvez, um dos mais significativos que eu acho é a questão das variáveis controláveis e das variáveis não controláveis. Foi um ótimo ponto que você colocou também. Eu acho que as pessoas, no geral, perdem muito tempo em cima de variáveis que elas não podem fazer absolutamente nada. Então, exemplo, as pessoas perdem muito tempo, às vezes, preocupadas se o dólar vai subir ou se vai cair, se a economia vai melhorar ou se vai piorar, se o Lula vai ser solto ou vai continuar preso, se o Bolsonaro vai ou não vai ganhar a eleição. E, na verdade, embora sejam pontos que vão impactar na sua vida, nenhum desses pontos, você ficar gastando energia, vai fazer diferença no que tiver que acontecer. Portanto, eu sugiro às pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, que procurem gastar mais energia com o que realmente pode fazer diferença na sua vida. Por exemplo, voltar a estudar, por exemplo, fazer um curso de pós-graduação, se você já é graduado, por exemplo, aprender um outro idioma, por exemplo, aprender uma outra atividade, por exemplo, tentar fazer melhor o que você já faz. Porque todas essas coisas, efetivamente, são variáveis que você controla. Você, como eu disse, você não controla se o dólar vai estar amanhã a cinco reais ou se vai cair para três. Mas você controla se você vai atender seu cliente melhor. Você controla se você vai ser um profissional melhor. Então, a minha grande sugestão é... Por experiência de vida, inclusive. Por experiência de vida, é gaste mais tempo com o que você efetivamente pode mudar e gaste menos tempo com o que, no fundo, é só torcida. Eu digo, fazendo metáfora com o futebol, as pessoas preferem ficar na arquibancada torcendo para o seu time, mas, na verdade, não tem influência nenhuma no resultado do jogo. Procure ter mais a postura de ser jogador, ir para o campo, deixe os outros ficarem na torcida. Vai você jogar e tentar fazer o gol. Faz acontecer. Está ótimo. Sérgio, muito obrigada pela entrevista e a gente continua. Foi um prazer. Obrigado. Sérgio, muito obrigada pela entrevista. Obrigado. Sérgio, muito obrigado pela entrevista.